Eu mudo de assunto agora para falar de um deslizamento de terra provocado pela erosão do rio Tocantins que destruiu casas e comércios, deixando dezenas de pessoas desabrigadas em Abaitetuba. O comunicador Márcio Costa traz as informações para a gente do exato momento do ocorrido. Infelizmente, dez anos após a tragédia envolvendo partes do bairro São João, agora aqui o São José, Dom Pedro I. Essa parte dela está toda no fundo. Olha a torre, a torre tombou. Estamos no local agora exclusivo e a gente está se aproximando inclusive mais daqui da orla. Pelo menos três portos, um de abastecimento e reabastecimento de açaí estão no fundo. Aqui é Dom Pedro I, ou pelo menos era o início dela. Obrigada Márcio Costa pelas informações mostrando para a gente aí essa tragédia lá no município de Abaitetuba. Lembrando que o governo do estado do Pará informou que está prestando assistência ao município e deslocou inclusive uma força de segurança pública para a cidade de Abaitetuba para ajudar as famílias desabrigadas que estão sendo atendidas inclusive pela defesa civil e pela assistência social também lá do município. Fica aqui a nossa solidariedade ao povo de Abaité.